Dois homens foram detidos no domingo, dia 2, em Rondonópolis. Eles são suspeitos de roubar uma conveniência e devem responder pelos crimes de roubo, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, direção perigosa de veículo e corrupção de menores. Após a denúncia de um roubo em uma conveniência, a guarnição da polícia militar iniciou as diligências e, com o auxílio de um rastreador, os policiais conseguiram chegar até os suspeitos. A polícia militar apreendeu ainda uma pistola calibre .22 de fabricação artesanal, um carro e dois celulares. A dupla foi encaminhada para a delegacia de polícia civil.